Hoje, toda vez que eu morrer no Block Me Go Bad Wars, eu vou gastar 100 G-cubes. Eu tô com um pouco de medo aqui, cara, porque eu só tenho 360 G-cubes. Eu não quero ficar negativo. Bom, dá muito like nesse vídeo e a gente não pode morrer, galera. Então é isso, se eu morrer, é menos 100 G-cubes na minha conta. Bom, vamos aqui, vamos então. Começa essa parada aqui, cara. Literalmente, eu vou proteger minha cama com obsidian. Obsidian, né? Boa! E agora sim, começar a ruxar aqui no Block Me Go Bad Wars. Por favor, dá muito like nesse vídeo, galera. Se inscreve no meu canal e let's go, let's move, mano. Olha ali, já temos aqui o amarelito, meu. Mano, eu não posso morrer, cara. Eu não posso morrer, velho. Eu sei que todo mundo quer que eu morra e tal, só que, né? G-cubes tá caro, boa. Eu consigo voar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso morrer, galera. Ai, calma, tia, eu vim aqui. Eu não posso morrer. Eu tô sem fogo na espada. Nossa, matei um. Tá, calma. Pera aí. Boa, boa. Calma aí. Nossa, cara, tá fudido, mano. Você é louco, não? Não vou morrer, não. G-cubes tá caro. Calma aí. Deixa eu subir aqui. Boa, galera. Beleza, já tô aqui. Caraca, velho. Eu não posso morrer, velho. Bom, literalmente, eu não tenho nada pra que eu posso fazer aqui, velho. O que eu posso fazer no máximo é comprar o sapato ninja, comer maçã e... Boa. E correr daqui. Mas quando a gente tem essa preocupação de não morrer, velho, a parada fica mais tensa, né? Tipo, muito mais tensa, tá ligado? Calma, deixa eu ver aqui. Boa, derrubei um void, provavelmente. Aqui, ó, maluco aqui, ó. E aí, mano? E olha que armadura, parça. Tem armadura, tem skin de armadura aqui. Com bem giratório nele. Vocês viram, mano? Que da hora. Pera aí, deixa eu vir aqui. E boa, matei aqui. Fechou. Uou, todo mundo com fogo na espada, né, velho? Aí vocês estão me tirando mesmo, né, mano? Pera aí, deixa eu vir aqui. Não, 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 não. Mano, que tenso, cara. Só porque eu falei que eu não posso morrer, eu vou morrer. Morri. Então tá, calma. Literalmente, quando a partida acabar, eu vou gastar 100 G-cubes, tá? Eu vou gastar o G-cubes do jeito que eu quero gastar, pelo menos. Já morri uma vez, cara. Mano, eu nunca morro nesse jogo, velho. Eu nunca morro, mano. Aí agora eu morri de um jeito muito burro. Tá, tudo bem, então. Vamos ficar invisível aqui, meio que se apagar na escuridão aqui, cara. E sair rushando igual um maluco. Bora que bora. Let's go. Let's move. Mano, já perdi aqui, literalmente, bastante coisa, cara. Já tô bem triste, velho. 100 G-cubes, velho. Mano, 100 G-cubes é coisa assim pra caramba, galera. Não é pouca coisa, tá ligado? Ai, que raiva que eu tô de mim, cara. Literalmente, velho. Acabando a partida aqui, eu já vou gastar 100 G-cubes, tá ligado, mano? Boa. Ai, 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 ai. Esse cara é bom, mano. Esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Esse pro-quilo aqui é bom, velho. Pera, deixa eu ver isso aqui, então. O outro ali pula alto, né? A gente reparou já aqui. Pera aí. Ai, eu vou morrer de novo. Pera. Não! 200 G-cubes! Mano! A gente tem que ele virar esse pro-killer do jogo assim, mano, urgentemente. O maluco é muito bom, cara. A gente precisa levar esse cara, tipo, rápido, velho. Ou senão ele vai me falir, mano. Já vou ter que... Meu Deus! Meu Deus, velho. Eu não sei hoje o que eu vou gastar com esse G-cubes, cara. Boa. Boa. E aí, mano? De boa, cara? De boa na nave, brother? Brother, não me mata, brother. Porque senão vai ser 300 G-cubes, brother. Eu não tenho mais G-cubes, brother. Pera aí. Meu Deus! 300 G-cubes. 300. Matou. Matou o pro-killer lá? Matou? Pelo amor de Deus. Matou esse cara, velho. Fala que matou esse cara. Pelo amor de Cristo, velho. Matou. Matou o cara. Tá. Ok. Vamos continuar nosso rush aqui. Tá, já era. Acabou o vídeo. Eu tenho 300 G-cubes. Morri três vezes. Ah, merda! Eu fui 300, cara. Vamos às compras, galera. Cara, como eu não sou burro nem nada, tipo assim, eu vou gastar aqui então, né? 300 G-cubes. Eu vou comprar tudo em chave, mano. Eu quero que se dane, tá ligado? Aí eu vou aproveitar aqui também e vou comprar mais chave aqui então, mano. Vamos que vamos. Eu falei que eu vou gastar 100 G-cubes. Agora, com o que eu vou gastar, eu já não falei, né, galera? O bom que a gente tem aqui 726 chave. Vamos aproveitar e vir aqui em privilégio, mano. Eu preciso comprar fogo, eu preciso comprar isso aqui, eu preciso fazer a feira aqui no bagulho, que eu tô sem nada. Compre isso aqui também, compre isso aqui também. E olha, eu tenho dois tickets, mano. Eu posso vir aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui e boa. Ah, mano, vamos gastar com chave aqui no bagulhete aqui, né, velho? Vamos que vamos fazer a parada aqui, rolar aqui. Vai que a gente ganha um G-cubes level 3 aqui. Vai entender, vai, 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 vai que vem, né, mano? Ai, 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 veio peça, como sempre, né? O bom que a gente já fez aqui esse bagulho aqui, a gente já veio aqui em privilégios e literalmente, uau! É, galera, basicamente isso, eu não tenho mais G-cubes, então o desafio meio que já acabou, mas vamos jogar outra partida aqui de Block Man Go Bad Horse. E, G, segunda partida aqui começou. Vamos proteger de novo aqui com o visit. Agora, mano, já gastamos todos os nossos 360 G-cubes que a gente tinha. Caraca, velho, eu morri três vezes naquela partida. O maluco me faliu, mano, literalmente, né? Acabou com meus G-cubes, velho. Bom, tudo bem, então. Vamos aqui, vamos aqui, então, com essa parada. Caraca, que raiva, velho. Eu nunca morro, mano, nunca morro. E quando tem a parada ali, literalmente, de gastar G-cubes, acontece de eu morrer, mano. Ai, meu Deus do céu, olha o cara, é hoje que eu te mato. Vamos x1, ai, meu Deus, que medo, cara. Vamos aqui, então, pro nosso queridíssimo, maravilhoso. Yellow, 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 uau! Tá, beleza, a gente já vem aqui. Quebramos, boa. E aí, galerinha, sobe, mano. Agora tem o fogo na espada, tem o tudo, graças ao pro-killer lá, né, mano? Que o maluco, basicamente, me deu a oportunidade de gastar 300 G-cubes, entendeu, cara? É, meu amigo, é. Bom, eu te vim aqui, GGzinho, falou. Será que o maluco ali vai me matar? Ele falou que vai me matar, velho. Eu tô um pouco preocupado, assim, pra ser bem sincero com vocês, né? Bom, eu te vim aqui, li, quebrei, boa. Vamos aqui, ó, esse cara aqui que falou que vai me matar, vamos lá. Ele falou que é hoje, finalmente que ele vai me matar. Será? Já vou nele, bora. Ih, 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 não é hoje. Não é hoje, galera. Não foi hoje que ele me matou, velho. Tá, beleza, então, já foi pra bala, mano. É, o cara do meu time papou a kill ali, as três kills, mas tudo bem, cara. Mas não foi hoje que aquele maluco me matou, mano. Tipo, velho. Ai, caraca, o maluco nem chegou perto, mano. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos aqui, vamos então. Mano, eu não vou adicionar que faltou humildade em você, meu amigo. Faltou humildade. Deixa eu vir aqui, aqui. Eu não vou quebrar essa cama nem aqui, nem na China, obviamente, porque tá sem nada pra quebrar, né? Bom, a gente vem aqui. Não pode comer a kill, não, cara. Precisa recuperar a HP, velho. O cara papou tudo nas kills, mano. Bom, a gente vem aqui. Beleza, fechou. Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui, aqui, aqui. Belezinha. Mano, eu vou tentar quebrar a cama do Green, tá ligado? Pelo menos aqui. Boa, GG, galera. Ha! Quebrei. Quebrei a cama dela Green. Peraí, a gente vem aqui. Boa, GG, tá? Calma. Aqui. Falou, amigão. Valeu pra você também. Agora, a gente falta levar um verde, que eu não faço agora a mínima ideia de onde que esse cara tá, mano. Será que ele tá no meio, brincando? Eu não sei. Ou deve tá aqui em cima, velho. Eu não faço a mínima ideia de onde tá esse Green, cara. A gente vai ter que comprar uma bússola aqui, né, velho? E procurar o Green, cara. É, basicamente, ele tá reto. Tipo, reto lá pro meio. Sabia, mano. É que eu não tinha visto essa ponte aqui. Ah, o cara tá lá na altura já. Olha lá. Olha lá, bichão. Brincando. Brincandinho. Felizinho. Ah, o bom que a gente tem duas aqui, Esmeralda. Então, já vou vir aqui e eu vou guardar, né, mano? E vai umas TNT na cara dele. Ai, meu Deus do céu. Que cara cheia do bicho. Vai ficar fugindo da gente? Tá, deixa eu vir aqui. Boa, duas TNT. Mano, agora é o checkmate. Será que eu acerto esse Green, cara? Pra gente acertar ele, vamos usar então aqui o parapente, tá ligado? E literalmente tentar jogar nele. Ah, eu não acredito, velho. Eu não vou chegar lá. Caraca. Boa. Ah, o dragão quase que, tipo, não pega, tá ligado? Meu Deus, ganhei. Que isso, velho? 3,8 kills. GG.